Música 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 A madeira é um jardim, a madeira é um jardim, no mundo não há igual, no mundo não há igual. Se o invento não tem fim, se o invento não tem fim, na fila do Portugal, porém, tu deixa passar, esta nossa brincadeira, que a gente tem, o barinho da madeira. Música 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 Música